Já chegou o período da noite e nem assim o calor dá uma trégua, né? É imprudente. Aquela máxima de um sol pra cada pessoa é bastante real, viu? E não é à toa que é preciso ficar ligado com a saúde. O clima tá mesmo a cara do verão. Solzão brilhando no céu e calor, muito calor. Tá praticamente pegando fogo, né? Muito quento, muito quento. Ninguém suporta. A gente tá derretendo. O assunto tá na boca do povo. Dias quentes, abafados. A gente que trabalha na rua sofre dobrado, né? Queima e... O calor é terrível. Vai falar com o cliente, tá bem suado, tá difícil. Pro dente tá difícil o calor, viu? As altas temperaturas a gente confere ali, ó, no termômetro. E o pessoal faz de tudo pra se refrescar. Tratar bastante, beber bastante água e o ar-condicionado. Sem o ar-condicionado não dá. Piscina. É mesmo? É o jeito, né? Vai pra piscina todo dia? Todo dia. Ontem eu fui, hoje eu não sei, só deu sábado. Um banhinho, né? Um banhinho só. A garrafa d'água é companheira inseparável do Rafael. O calor tá muito grande aqui, né, cara? Infelizmente aí a gente é obrigado a consumir mais litros de água do que o normal, né? Ainda assim, acredite, esse climão tá dentro da média histórica para o período? Confirma o Wagner. No verão, nessa época, final de fevereiro, começo de março, isso é normal a gente chegar a 37 até 38 graus. Verão é sinônimo de alegria, ar livre, esse solzão estralando no céu. Mas olha, esse calorão intenso pode também fazer mal à saúde, viu? As temperaturas nas alturas são sinal de perigo. Tempo quente demais pode causar de um simples choque térmico até a morte. Alerta essa médica. O calor pode matar? Pode, pode matar. Principalmente por desidratação. E principalmente em idosos que têm uma dificuldade de locomoção, que a água tem que ser oferecida. Pode acontecer, o choque térmico pode levar a uma paralisia facial, que geralmente é transitória e é reversível. Por causa disso, sair de um ambiente muito quente, entrar num ambiente gelado e o contrário também. A orientação, segundo a dermatologista, é manter a hidratação e principalmente os cuidados com a pele. Eu falo, passa chuva, passa sol, tem que estar com protetor. Principalmente durante esse calor. E as pessoas sempre cuidam mais do rosto, esquecem de uma região de colo, de braços, de dorso das mãos, que estão bem suscetíveis a esse calor. Aí sim, dá para curtir o fim do verão numa boa, sem preocupação. Abusando do protetor, da água, até porque frio mesmo, só lá para maio. Lá para o dia 20, 25 de março, ainda teremos temperaturas semelhantes a essa. Depois devem começar a chegar as frentes frias um pouco mais intensas. Se bem que o começo do outono, ele é bem semelhante ao verão. E aí a partir do início de maio, é que nós teremos algum frio significativo para a gente começar a sentir por alguma blusa.